Salve, rapaze! Bora de live, mano. Livezinha? Nossa, bem melhor com esse fone, cara, do que quando eu play. Abafa Minas. Eu preciso fazer um story. Story of my life, I take you. I drive all night to keep you warm. Cadê o story? Story. Story. Fala aí, rapaze, beleza? Aqui é o Rully. Vamos fazer uma livezinha agora aqui na Twitch, tá? Quem puder colar aí. Estamos voltando a fazer stream agora, então vamos jogar um diablinho. Tô aqui, começando agora, beleza? É só chegar, o link tá aí. Ficou bom, ficou bom, mano. Chato é adicionar link. Não, não é isso que eu quero. É aqui. Pera aí, guys. Se alguém estiver chegando na live, hein? Rapidão. Link. HTTPS 2. Barra, barra. www.twitch.tv Barra. Hooligans. Ok. Ok. Espero que tenha dado certo. Mano, vamos de gameplay, né, véi? Meu Deus, tanta coisa que tem esse cara. É, tá bom. Apareceu aqui a notificação. Por favor, me perdoe. É tão raro ouvir notícias de Kyo Vashad, quanto mais da própria reverenda madre. Estou honrado. Aqui, aqui! Precisará ser consagrado primeiro, é claro. Ungido no sangue dos pecadores. Há bandidos merecedores, escondidos nas cavernas a leste. Ok. Preciso de um calo sagrado. O cara me deu um calo sagrado. Vamos ver essa outra. Nosso jovem irmão falhou na peregrinação ao monastério. Triste. Fala, senhor animal. E aí, mano? Seja bem-vindo, véi. Você tá bom? Ok. E agora... Cara, tem muita missão secundária aqui, véi. Pra fazer. Eu tô bom, mano. Graças a Deus. Tô voltando. Tô voltando, ó. Agora nós vamos fazer bastante livezinha gameplay no YouTube. Antes, quando os cavaleiros penitentes ainda patrulhavam esta floresta, costumavam construir grandes braseiros santificados para afastar o mal. Há um não muito longe daqui. Se você quiser nos ajudar a deter a escuridão, poderia acendê-lo. Ok. Mais uma missão pra gente acender uns braseiros. Ah, catedral, apoia essas fogueiras. Não vou nem perguntar, porque esse cara gosta de falar bastante, véi. Você tá jogando diabolim também, senhor animal? Tá de boa. Mano, olha o... Jesus. Nós vamos passar um bom tempo nessa parte do mapa aqui, viu? Tô curtindo demais, mano. Tá caro. Eu parcelei. Quatro vezes. Cara, parcela, mano. Parcelada é esqueminha. Ele não é muito devoto, mas não faria algo assim. Quero procurar por ele, mas a floresta é perigosa. Eu poderia te contratar como guarda-costas? Pode, vambora. Sim. Cleitão. Antes de partirlos, precisamos perguntar pela cidade. Talvez... Eu tô viciado, véi. Manhã eu vou viajar pra trabalhar e não sei se eu vou conseguir jogar durante a semana. Sorte que essas semanas são só... São só três dias, véi. Tem feriado e tal. Aquele encrenqueiro? Não. Mas me avise se encontrar. Tenho algumas perguntas. Falei. Peraí, eu vou falar de novo. Cara, o jogo tá muito bom. Tô viciado. Tô querendo jogar toda hora. Ele tá custando 350 conto. Mas se você comprar com cartão de crédito pelo PU, você consegue parcelar. Em até 12 vezes. Ou 10 vezes, não lembro. Mas dá pra parcelar, tá ligado? E, mano, o jogo, por tudo que ele me apresentou até agora. Eu já tô level 20 e tantos e eu não saí dessa parte de mapinha aqui, ó. Só fazendo uns bagulhos secundários, tá ligado? Olha aqui, mano. O tamanho do mapa que tem pra explorar. A história, a campanha, mano, eu tô travado aqui, ó. Eu nem fui mais pra frente. De tanto que tem masmorra pra fazer, tá ligado? Essas masmorras aqui. Tem uns lugares pra explorar. Aqui, ó. Já tem missão secundária, que é essa que tem as linhas azuis. Cara, o jogo tá imenso, mano. E tá muito legal. Daqui a pouco eu vou fazer umas missões da campanha, velho. Porque eu tô ficando muito pra trás. Tá ligado? Só tô fazendo secundária. Porque aqui no Diablo, não sei se você chegou a jogar Lost Ark. Ele tem uma parada também de completar mapa. Não sei se é aqui, cara. Desafios. Não. Isso aqui é de classe. Códice do poder. Isso aqui você pega nas dungeons, tá ligado? Tem que ir fazendo os conteúdos tudo pra você ficar forte. Tudo beneficia seu boneco, sabe? Agora eu tô no mouse. Mas o controle tá plugado aqui, ó. Só mexer aqui que ele já adapta, ó. Agora eu tô no controle. Tá vendo? Tá muito responsivo. Tá muito, 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 muito. No controle tá perfeito. Fala, Agus. E aí, velho? Você tá bom? Tô amando a dicção. E milhões no fim de semana do Huli, cara. Então, velho. Tá foda a dicção mesmo. Mas eu tô tentando. Faz tempo que eu não streamo, né, velho? Ok. Ó o Cleitão. A voz do druida é a voz do Cleitão, mano. Vocês tão ouvindo o jogo, né, mano? Porque eu tô fazendo o teste com um fone novo aqui. Novo não, né? Que eu já tinha. Cara, tá amado. Agora eu tô jogando pelo controle, ó. Agora. Agora. Tô pelo controle. Cara, eu acho muito confortável jogar pelo controle. Real. Eu não sabia que ele estava desesperado. Oh, meu Deus. Vamos começar fazendo uma dungeon, mano? Pra ver se a gente já tá no esquema. Isso aqui é dungeon, tipo, do mapa, tá ligado? Tem várias. E aí você tem que fazer todas pra você ir liberando a... As recompensas ali que buffam o seu personagem. Então. Vamos começar fazendo a primeira aqui pra vocês verem pancadaria. Porque eu sei que o que vende o diablinho é a pancadaria. O Necro já é open ou tem que comprar alguma coisa? Não, é open. Ele já é classe inicial do game. Ele é openzada. É o Necro, o Ladino, o Druida, o Bárbaro e o Mago. São as classes que tem pra jogar no começo. Já vi que eu vou passar sufoco aqui, mano. Só pela pancada que a árvore me deu. Ok. Eu peguei uma habilidade nova, ó. Se liga. Vamos usar essa aqui e essa aqui. Ai, o lobisomem é muito insano, velho. Se eu comprar, eu vou de Necro. Mano, o Necro tá da hora também. É imortal, né? O Bull Necro não morre. Apenas. Eu fiz uma build aqui. Que é o lobisomem com dano de veneno. Aí, esse dano de veneno tá dando uma... Uma jeito... Nossa, sério? Que vai tirar o meu lendário? Aí não, né? A build de veneno tá forte, cara. Mas, Quentão... Se eu comprar, também vou de Necro. Mas, Quentão tá osso. Eu ainda não cheguei na fase de vender o corpo. Mas, mano, por que vocês vão pagar Quentão, velho? Paga 350. Porque a versão de 450 é só pra jogar antes, tá ligado? Não vale tanto a pena. Porque já foi os dias. Dia 6 agora lança pra todo mundo. Nossa, olha a pancada que essa árvore me dá. Tô vendo que o boss dessa dungeon aqui vai ser uma árvore. Que valei quanto? Uh, santuário. Altar, né? É, tá dando pra matar os bichos. O legal é que a gente tem que explorar o calabouço. Porque, geralmente, a gente tem que achar uma chave. Olha lá, ó. Mate sentinela do bandido. A gente precisa achar esses sentinelas. Matar eles pra abrir a chave do boss. Olha, esse cara aqui eu acho que é um, ó. Nossa, esse cara me deu firme. Ai, meu Deus do céu. Calma aí, meu Deus do céu. Uh! Calma aí, meu Deus do céu. Calma aí, meu Deus do céu. Acabou as poção Ele é forte, Pacas Que porra é essa? O druida? Você tá falando o druida ou a árvore? O bichão do Senhor dos Anéis As árvores são monoses O jardineiro é excesso O lobisomem é maneiro, véi Foi graças ao Wendel Que colou na live ontem, ele me ajudou a fazer essa build De veneno, cara Ele falou que é bom ou focar só o urso Ou focar só o lobisomem, tá ligado? Ursão, a build de ursão Também é massa, eu vou voltar aqui só pra dar uma exploradinha Aqui embaixo Ó, tá vendo? O tanto de coisa Nossa Nossa Nossa, pulei na skill do cara Uhul Nossa As vezes tem que dar umas corridinhas Eu testei na beta, mas não gostei muito do druida Qual que você gostou mais, mano? Na betinha Pior que eu criei o druida, mano Justamente porque o druida era o mais diferente De todas as As vezes que eu joguei Diablo 3, né? Não tinha druida Então Eu falei, cara Vou pegar um boneco que pode ser o mais diferente de todos Mas eu me arrependi de não ter pego o bárbaro Por conta dessa skin aqui Velho, se eu tivesse de bárbaro Ai, meu Deus Pera aí Pera aí que o bicho agrou Eu vou buffar essa skill do lobisomem, mano Vocês vão ver que dano que ela vai dar Nossa senhora Mesmo depois de matar o bicho Ainda tomeu Gostou do necro e do mage Queria ver quais são as habilidades que o mage tem, mano As vezes eu assisto outros streamers jogando Só pra eu ver como é que são os outros bonecos, sabe? Cara O que mais me chamou a atenção fora O... O... Os dois que eu quero criar A bárbaro e o ladino lá São com certeza os dois que eu quero criar ainda O efeito das habilidades tá muito bem feito nesse jogo aqui, velho Tem base, não Nossa, tô sem poção, velho Ainda não estou pronto No controle é muito confortável de jogar, manos Eu só gosto de quem tem poderzinho Ninguém passa da porta Porque coloca bastante... É Se bem que o mago é... É meio overpower, né? Aí, ó Agora exploramos tudo Eu gosto de explorar, guys Esse jogo aqui eu tô jogando Pra explorar mesmo Pegar XP pra raio Aí agora a gente vai pra frente na masmorra Ó, a gente já matou dois sentinelas Precisava matar três Let's go O altar aqui a gente já tinha pego aquela hora Agora a gente vai subir nessa parte aqui que a gente não foi ainda Vocês estão ouvindo o som do jogo? Tá de boa, né? A minha voz com a altura do som do jogo Tem, mano Mas cara, tu já fez? Ainda não fiz World Boss Eu já fiz uns eventos, né? Nossa senhora Aí o outro sentinela aí Vamos mobar mais bicho aqui Vem, galera Olha aí Olha como é que corre Uhul Mano, é o tanto que ele se curou, véi Acabou a poção Caralho, véi Uhul A dublagem também tá muito animal, mano O som do jogo tá de boa Tá muito bonito, mano Mas também gostam de carne fresca E post Eu preciso de mais tempo Ai, o cara tá me drenando Tudo isso pra abrir um baú, véi Calma aí Ih, fodeu Eu morri Nossa Caralho, véi Que baú rouba Nossa, fodeu Ok Sorte que eu não tô no hardcore Mano Vou tentar abrir de novo esse baú Calma aí Pode que a zaranha Começa a prender a gente no chão Aí Rebenta Ah, já foi Ok É, agora eu tô Ó, tá vendo ela como é que ela prende? Olha, mano É gelo Martelão de pedra, véi Uhul Rapaz É muito melhor que o meu É uma mão? Massa de duas mãos Dano de vulnerabilidade Dano de acerto crítico Deve ser anunisos acelerados Ok Só que eu vou perder meus slots, né? Tudo bem Ó, a massinha Que massa Uhul Já tem esse passe aí Tem uma versão do game aqui Que vem com o passe Queria ver se compensa Cara, eu comprei a versão do meio A versão do meio Eu acho que não vem com o passe A versão 250 Mas o passe não liberou ainda O passe vai liberar daqui Um tempo só Ah, tô chegando no boss Mas, mano Ainda não estou pronto. Essas paradas são fortes demais, mano. É, mano, sozinho você não ganha muito não. Olha como é que os esqueletinhos estão aguentando pancada. Mas qual que é a versão que vem com o passe, mano? É a última? O passezinho vai lançar. Quero ver as skins que vão ter. Eu vou mostrar para vocês as skins do game, mano, que já tem na loja. Ah, agora tem que destruir essas construções, mano. Acho que eu dancei aqui, hein. Aí lá vem o esqueletão. A do meio vai com o passe? Ah, então armou para mim, velho. A do meio vem com o passe. Uma outra versão vem com o passe. Um boost XP para o passe. Ah, vem com 20 níveis do passe, né, velho. Eu acho que quem comprou a versão do meio, vale a pena fazer upgrade para a versão de 500 contos. Porque dá um boost no passe, você ganha skin de um cavalinho. Comprei, estou instalando. Se fudeu. Mano, melhor coisa que você fez, velho. Opa! Ae! Ae! Peraí, ae, mano. O cara já chegou mandando aquele premizada, velho. Obrigado, Edu. Tamo junto, mano. Você tá bom, velho? Quanto tempo, hein, Manolo. Cara, um salve. Obrigado, viu, pelo apoio. Obrigado por estar aqui na live. Você tá jogando diablinho também, não? Tá animado com o game? Obrigado, mano. Cara, o cara é old school aqui da nossa stream, mano. Tá comigo faz muito tempo aqui no canal. Sempre dando aquele apoio. Obrigado, velho. Só a presença dos senhores aqui já fortalece demais. Ainda mais agora na nossa volta, né? Eu tô bem e você? Tô jogando não. O que você tem jogado ultimamente? Cara, que combo lindo, velho. Ainda pegamos um nível aqui, hein? Pra comemorar a chegada do Edu, mano. Sempre que lacerar causa um acerto crítico, vocês são de vida máxima. E a última é... O golpe inicial de lacerar desfere um acerto crítico garantido de 150% de dano. Meu Deus do céu. Essa skill aqui é forte. O que que é essas outras paradas? Petrificar... Petrificos totales. Vou continuar focando no lacerar, porque ela é boa. Ai, achei a outra parada. Ainda não estou pronto. Estou sem espírito. Acabou meu espírito. Olha o esqueletão, olha o esqueletão vindo. Ainda não estou pronto. Cara, o... O teleporte desse cara aqui, olha, ele vai teleportar. Parece ataque on Titan, mano. Mano, tô sem tempo pra jogar, sério, velho. Trabalhando pra arregaçar. É foda, ou trabalhando ou estudando, né? Eu tô com mais tempo só final de semana mesmo. Durante a semana é muito corrido pra mim. Durante a semana não tenho dado conta. Infelizmente. Caraca, outro machadão. Golpe de sorte. 6% de executar, não elites feridos. 6% de chance de executar. Ou seja, o cara tomar um hit kill. Hit Krell. Ainda ganhou um monte do WoW. Aí, ó. Ganha mesmo. Aquela do Cerberus, né? Que é tipo um cachorrão de três cabeças. Não é essa? Às vezes dá vontade de jogar WoW. Sério, mano. Eu, às vezes, eu lembro também do game. Mas, cara, sem condições de jogar um WoW agora pra mim... Nossa, fodeu. Olha, mano. É muito Attack on Titan isso que ele faz. Ai, que safado! Boa, Valzinho! Tá vendo porque que é bom explorar, mano? Sempre tem alguma... Alguma parada que o pai pode utilizar, ó. Nossa! Fechou o set, véi. Fechou o set. Mas não curti muito a nova expansão. Nem tô no WoW mais. Sério, mano? Eu parei aquela vez porque... A rotina mudou, aí... Aí eu vi que o WoW tava tomando muito tempo, mano. Eu tive que dar uma parada, sabe? Mas aí... Eu sinto falta, às vezes, de jogar também. Farmar umas paradinhas no jogo. Tipo, trocar ideia com a galera que tá jogando, sabe? Fazer dungeonzinha. Nossa, dungeonzinha era das melhores coisas. Eu adoro fazer dungeon, né, véi? Qualquer jogo. Qualquer jogo, velho. Tem dungeon e eu curto. Nossa, meu MOG tá maneiro, hein? Bom, é lá pra cima. A gente veio aqui só pra poder pegar um... Quanto que eu tô de... Poder de ataque 408? E essa bota aqui? Ó! Botinha tá um pouquinho melhor. Ah, eu queria mostrar pra vocês a loja, né, rapaziada? Se liga. Se liga nisso aqui. Pra quem gosta de skin... Se liga. Olha essa aqui, ó. Essa aqui do Bárbaro. Acho que é do Bárbaro. Mano. Cara, isso aqui pra mim é perfeição, velho. Os caras fizeram nos mínimos detalhes. Ficou sensacional. A do... Do Necro. Um chamado poderoso. É só cosmético, tá, mano? É só a aparência dos bonecos. 2.800 platinas. Aí tem a do Druida. A do Druida... Sorte que a do Druida... Eu não gostei tanto. É bonita. Só que... Não é tão assim pra eu gastar... 2.200 platina. Olha quanto que custa. 2.200 platina. Tenho que desembolsar... 130 reais. Se eu fizer o upgrade pra próxima... Pro próximo nível, né? Eu tô na... Eu comprei a do meio. Se eu comprar o próximo, eu ganho, acho que... 800 platininha. Só que... Aí eu ia precisar comprar mais... 500. Não? Quanto que custa? Nossa Senhora! Todo jeito eu ia precisar gastar uma grana. Ah, e tem algumas outras aqui. Essa do Leão também tá maneira. Essa aqui tá maneira, velho. A outra... Essa outra do Druida aqui... Ela é mais barata um pouco. 1.700. Não é feia. Mas também... Essa aqui é bonita. Do... Vocês que querem jogar de Necrolord aí, ó. Essa tá bonita, velho. Os detalhes douradão, pá. Essa aqui também eu achei bonita. Do... Do Ladino, né? E as do Mago eu achei as duas muito parecidas. É bem sacerdote. Aqui... E essa outra. Essa aqui tá bonita, velho. Essa aqui parece a Kitana. Do MK. E aí tem as skins de cavalo. Que a gente pode... Falaram pra mim que é lá pelo Ato 4, né? Que a gente consegue pegar um cavalinho. Ô, Bia. E aí? Como é que tá? Ó, eu te mandei mensagem no Instagram. Você trocou de novo? Te mandei um salve lá no Instagram ontem. Ai, meu Deus. Cara, cadê o caminho agora pra entrar na... Já acabou a masmorra? Enche o cais de sangue dos bandidos. Mano, eu não vi se nós terminamos... A masmorra... Eu ganhei o bônus daqui? Ó, exploramos tudo aqui, tudo aqui. Ali não dá pra subir mais. Eu acho que a gente matou o boss final. Espero que sim. Se não eu vou sair sem terminar eu vou ficar chateado. Ah... Tô falando no PV daqui. Ah, tá desativado. Bota fé. Ah... Boa tarde, você tá bem? Tudo certinho? É... Que que eu ia falar pra vocês? Ah, deixa eu ver se eu dropei alguma coisa útil. Vou quebrar esses itens aqui. Importante voltar pra cidade e ir no ferreirinho pra dar uma quebrada nos... A galera online já, ó. Ah, aqui ó, concluí. Beleza. Vou teleportar lá. Vou vir fazer essas missões secundárias aqui. Que é o que a gente tava fazendo no começo do... 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 Do vídeo não, do... Eu tô bem, graças a Deus. Graças a Deus. Tudo certinho. Bora lá. Bora lá. Bora que a gente... Ah, mano. Ah, não. Já tinha upado aqui, né? Tamo level vinte... Cadê? Vinte e cinco. Vinte e cinco, mano. Nossa, tá ocupando bem. Pegar pelo menos level trinta hoje. Não sei se na live, mas à noite também eu jogo um pouco. Eu tenho que preparar uns vídeos pro YouTube segunda... Terça e quarta. Ou segunda e quarta. Porque eu vou... Vou viajar, né? Aí eu tenho que deixar pronto. Talvez eu pegue essa live, use a própria live como vídeo. Eu vou fazer isso com a live de ontem. Esse jogo tem até pra celular. Tem, mas não é esse. O que tem é o Immortal. Isso é horrível. Mas é parecidão. É massa também. O ruim do Immortal é que ele é muito pay to win, né? Mas, putz, é gostoso de jogar. Ih, o produto do mercado foi aberto, saqueado. Vai vir um monte de bicho aqui, ó. Prepara. Depois vamos fazer. Nossa, tem porão pra fazer aqui. Meu Deus do céu. O mapa é muito grande, mano. Vamos fazer essa mina lagada aqui. Mas é massa. Você gosta desse jogo nesse estilo, não? Chegou meu açaí. Nossa, agora deu vontade, hein? Açaizinho, velho. Tomar um açaizinho com o Whey. Acho que eu posso. Final de semana ainda? Que arregaço. É lógico. É lógico que aqui esse baú. Chega aí, galera. Essa... Mãe de Deus. Cara, essas... Nossa Essa sniper que fica de longe aqui arregaça Ó Deu bom Deu bom, guys Esses lugares aqui estão começando a ficar tenso Poder do item 309 Como é que faz pra comparar? O que eu fiz? Ah, organizei o... Da hora Ele vê os atributos Comparar Triângulo Ah, eu não vou tirar o meu lendário Mas é 5 O poder de item 50 50 a mais Ó, esse aqui dá 410 dano por segundo Ok, vamos substituir Vamos substituir E o anelzinho 326 Cara, não tem como tirar outro? É, esse lendário aqui Ele é bom, velho Porque quando os caras estão envenenados Eu consigo pular neles E dar um dano instantâneo Fala, Tatá E aí? Shift? Por que shift? Não confio num baú Cara, baú nesses jogos aqui É sempre... É tipo, sempre mímicos Só que sem mímicos Começa a sumonar com a pirotos Eita, caralho Os bichos estão começando a ficar fortes, Tatá Ó, botinha amarela assim do nada Ó, Luiz Game aí E aí, mano Você tá bom? Luizito Você tá chique, velho Como é que tá as forças? Ah, tem uma... Olha a caverna Beleza, enchi o cálice Ué, já é aqui a missão, ó Fuga do degolador Você termina de fazer a missão E já entra numa dungeon Ok Vou morrer? Talvez Ah, Caifranin? Como é que tá, mano? É Caifranin mesmo o nome? Tava estudando, velho Ensino médio É, rapaz Tem que estudar mesmo Tá certo Ensino médio O bagulho já começa a ficar um pouco mais sério, né? Mano, eu tô curtindo, velho Tipo assim Joguei só de druido até agora Eu comprei Na sexta-feira Tô jogando faz três dias E tô level 25 E... Só que eu não tô assim diretão também, sabe? Eu jogo Tô jogando umas quatro horas por dia Mas, mano Tem muita coisa pra fazer Muito conteúdo Muita Muita coisa Muita O mapa é gigantesco O mapa é gigantesco, velho Você não tá ligado O tanto de missão que tem pra fazer Esse é o quatro Esse é o diabo quatro Aí eu tô jogando de druidinha Gostei pra caramba Deu nada de dano Nossa Nossa Os bichos tão muito fortes aqui É bater e deixar o veneno agir, mano Porque se eu ficar ali dando bobeira Olha o tanto de coisa Mais dois Menos oito Mais quatro Da hora esse efeito de sangue Que fica no personagem também Quando você vai... Bom Aqui é o boss final Então eu tenho que ir pros dois lados Pegar a chave Cara Esses mano Que atacam de longe É zica Ó O homem aí Como é que você tá? É É Hackeros, né Mano Como é que você tá Tiagão? O homem que me Mais me animou A comprar diabo Aí, ó Me colocou Nesse crack Sente o poder do druida, mano Tô nesse inferno Tá nesse santuário, cara Pior Tamo nesse inferno mesmo Uh Uma chave A chavinha do portão Cara, tá divertido isso aqui, hein Meu amigo Esse final de semana eu não saí, véi Praticamente Eu fui só na academia Voltei E é Diablito Pra não dizer que eu não joguei outra coisa Eu joguei um pouco de Hogwarts Legacy E um pouco de The Witcher ontem Mas foi tipo muito pouquinho Nossa, eu tinha visto só a build de urso Bolado O lobão tá da hora Cara, então, mano Eu não conhecia essa build aqui O cara veio na live ontem O Wendel E me passou essa build de De lobão com veneno Tá ligado? Mano Nossa senhora Mas quase fui de base O ursão não apanha tanto, né O da hora é morder os caras Aí vai passando raiva um pro outro Tá vendo que eles vão ficando com esse pozinho Isso aí é raiva do lobo Aí eles vão tomando dano por segundo, mano É muito louco Nossa, mas aí eu tomei porque eu quis também Machadão Machadão gigante com dois slots Para nossa alegria Mas não Mais fraco Ó Vai passando raiva pros caras Aí eles vão tomando dano por segundo Famoso lobisomem Lombisomem Cara, e uma dungeon Ó o tamanho da dungeon Pra você fazer, véi Ainda não estou pronto Isso aqui é dungeon de missão secundária Tá, guys Nem de missão principal Pra vocês terem uma noção Mas tá da hora, viu Tá muito da hora Você tá em casa, Thiago? Não Preciso esperar um pouco Ainda não estou pronto Tá? Tá jogando, né? Hehehe Você tinha falado que os parentes seus iam chegar aí? Aí Aí vai ter que dar uma pausa Nos leveling Mano, eu tô level 25 já Você bota fé? Você vai o pano, 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 pano Você nem vê, cara Como tá o Brasil? Ah Tá bom Tá bom Tá mais ou menos E... Mano, olha o dano que deu Esse foguinho Que ia tacar em mim Nossa Cara, você anda... Olha o tanto de armadilha, mano O bom é que ele soltou umas poções Ai, tô meio de graça Tá dando Nossa Sei lá como é que eu tô desviando, velho Ainda não estou pronto Dali Cara, é muita arma diferente que tem nesse jogo aqui Tá louco Espero que todos estejam vivendo bem Então, vivendo bem Na medida do possível, né, mano As coisas tudo caro Combustível vai subir de novo Gás tá subindo Condiluz subindo Tá bem Brasil Eu preciso de justiça, irmão Eu preciso de justiça Me disseram que seria simples Roubar algumas bolsas e enviá-las Ninguém deveria ter se machucado Eu não matei ninguém Eu fugi E fui punido por isso Você precisa acreditar em mim Você nunca convencerá os outros Não podemos voltar a mar grave Consegue andar? Blackburn Estes são antigos túneis de contrabando, certo? Nós os seguiremos para o sul Para algum lugar que ninguém nos conheça Recomeçar Obrigado pela ajuda Ele é um idiota Mas é meu sangue Não posso simplesmente Posso confiar que não vai contar a ninguém Para onde fomos? Eu entendo Tá de boa Tá safe Upamos ainda, mano Uhul Pegou umas pedrinhas Falou, galera Ó, liberamos um negócio de desafio aqui Mas deve ser desses aqui, ó Depois de matar o inimigo com retalhar Sua próxima habilidade Esse lobisomem, eu não sei se é esse aqui Ah, não Ou é Não sei Eu tenho que voltar na habilidade 150% de dano no primeiro golpe do retalhar Vai ter que ser Esse cara vai doer essa habilidade aqui agora, hein Vai doer Mas vou ter que segurar na marra Esse é o meu coração Cadê? Peraí que bugou minha mente Oh, vida Você tá morando onde mesmo, mano? É nos Estados Unidos também? Aqui a gente tem o marinho, né? O marinho também é dos States Aí Ou você tá na Europa? Ah, o Brasil pra visitar é bom, né? Olha o cara de necro aqui, mano Os bonequinhos que ficam em volta dele, ó Que da hora Bom, mano Ai, o cara Brincou que vai ter dano Nossa Eu vou ter que fazer essa masmorra de novo Só por causa da quarta secundária que tá dentro dela Zedou, hein? Oh, falando isso Tiagão tá aí ainda Tiagão Obrigado, viu, mano Pelo seu Prime que você chegou ontem na live aí A live tava off já Você deu aquela seguida com o Primezada Não sei se foi Prime ou se foi... Cadê? É... Inscreveu-se por um mês no Grupo 1 Não foi Prime, não Obrigado, velho Valeu mesmo Se você estiver aí Tem que se inscrever Quero acompanhar as jogadinas Vou entrar no... Cara, você tá com tudo lendário já, mano Caraca Tá bonito seu personagem, hein Tô quase full lendário Meu amigo O cara me mandou o Necrolord dele aqui full lendário, velho Cê é louco Deve ficar muito forte Ok Ok Manos, estamos com uma hora de live já Galera que assistiu pelo YouTube, muito obrigado Esse vídeo aqui vai pro YouTube Então, tamo junto Se vocês quiserem continuar acompanhando aqui as nossas aventuras O próximo vídeo sai em breve Talvez amanhã Provavelmente amanhã No mesmo bate horário, bate sinal, beleza? Valeu Se puder deixar um comentário aí Se inscrever É nóis